Olá, meus queridos! Hoje eu resolvi mostrar para vocês um colar novo que eu fiz. É um colar de pelmos boldos. Para quem não conhece, é o famoso boldo do Chile. Até que ficou bonitinho, né? Colarzinho, ficou bem interessante. E combinou bem com a minha roupa. O boldo do Chile, o verdadeiro boldo do Chile, ele atinge em torno de 12 a 15 metros de altura e as suas folhas já são utilizadas de longa data pelos indígenas que comprovaram a sua eficácia e beleza no nosso organismo. Esses indígenas sul-africanos que habitavam nos Andes do Chile, Andes chilenos. E nessa propagação da benfeitoria, do seu princípio ativo, que é a boldina, que está intronizada nas folhas, a boldina tem uma propriedade hepatoprotetora. Então, essas são as folhinhas boldo do Chile. A verdadeira, não aquela boldo do jardim, que é o tapete de Oxalá, que ela é peludinha e que a gente confunde. Eu vejo que no Brasil, muitas das pessoas acham que é aquele boldo, o boldo do Chile, que é o tapetinho de Oxalá. Mas, na verdade, é esse que é o verdadeiro boldo do Chile. As suas folhinhas são pequenas e elas são... elas têm um... parece um desenhinho. Deixa eu pegar uma folhinha inteira. Acho que é mais fácil fazer assim, né? Vamos ser inteligentes. Dura pegar uma folhinha mais ou menos aberta para postar. Não tem aqui. Vamos pegar uma meio amarelada mesmo. E ela tem uns... acho que foi quase a mesma que eu peguei. Tá vendo? Ela tem uns desenhos... interessante, né? Ela está um pouco amarelada. E o boldo do Chile, ele tem esse princípio ativo, né? Um dos princípios, que é a boldina, que ajuda na parte hepato, que seria o fígado hepatoprotetora, que ela tem uma grande representação celular nessa parte. E tem as funções também do aparelho digestivo, da melhoria, do tratamento, da má digestão, azia e tudo mais. E ele ajuda o boldo, o boldinho, né? Que o pessoal conhece também como boldinho. Em relação a digerir gorduras. Ele nos ajuda a digerir gorduras no nosso organismo. É um anti-inflamatório muito potente. É uma das plantas que esse anti-inflamatório é muito forte e ajuda muito na melhoria do nosso organismo. É vermifuga. Tira-se os vermes, né? Elimina os vermes do nosso organismo. E também é um ótimo antioxidante, que na maioria das plantas que a gente utiliza como chá, como tratamento, é muito importante a gente ter um antioxidante na composição, porque ele tem que fazer esse trabalho. As folhinhas do boldinho são depurativas. Ela tem um poder, um teor depurativo também, para a purificação do nosso organismo. E auxilia no emagrecimento. Como ele ajuda a digerir as gorduras melhor, ele também tem um processo de auxiliar o emagrecimento, se você precisar fazer um trabalho dessa forma. Se você cozinhar, acho que umas 20 folhinhas dessa, e mais ou menos uns 300 ml de água, você pode banhar seus cabelos e fazer com que ele clareie naturalmente. Assim como a gente faz com a camomila, né? Normalmente, antigamente a gente utilizava esse tipo de tratamento, tratado em relação ao cabelo, para deixar o cabelo um pouco mais dourado, ou algo parecido. O boldo chileno também, ele tem essa função, se você ferver e enxaguar seu cabelo posteriormente, ele ajuda nessa parte. Foi descoberto também, através de estudos, que ele tem um poder muito forte e que beneficia o nosso coração. Alguns tratados relacionados à parte cardiológica, à parte da pressão. Como ele é mais batizado e mais conhecido no tratamento hepato, que é relacionado ao fígado, hepato protetor celular, Então, ele é mais conhecido como essa função. Embora, como eu disse, ele trabalha azia, gases, ele fortalece a vesícula biliar, para que ela faça a sua função corretamente, e também nos auxilia nas ressacas e dores de cabeça. Porque, às vezes, a gente bombardeia nosso fígado, compromete ele com tanta grandeza, que a gente pensa naquela comida, naquele algo que você digeriu nas últimas horas, e fica aquela cara de ué, você fala, nossa, eu comi aquilo. Se você tem essa sensação de aquilo não te fez bem, não te caiu bem, é o fígado te sinalizando. E este boldinho, ele é maravilhoso, o boldo do Chile, para esse tratado. Toda essa parte, ele dá um alívio muito grande. Quando a gente bebe muito, quando a gente come comida muito gordurosa, então, ele ajuda nessa melhoria. Aquela velha história, vamos comer uma feijoada fantástica, bem produzida, cheia de coisas gostosas lá, e vamos comer uma laranja depois. Você pode substituir a laranja pelo chá do boldo, boldo do Chile, que vai te ajudar melhor do que a laranja. Tudo bem que o bagaço da laranja tem as suas propriedades, mas o boldo cai melhor. É um quentinho, faz um chá gostoso, toma depois de um domingo devastador, e aí você vai se sentir melhor. Você vai ficar mais tranquilo, além dele ter um teor fitoterápico calmante. E então, vai ser perfeito para você. Aí você dá aquela bela cochilada na parte da tarde, que não vai lhe fazer nenhum mal. Além de estudos comprovados também, como o tratamento de gonorreia, que é a DST, doenças sexualmente transmissíveis, e também relacionado a cálculo renal, ácido úrico, ele dá uma melhorada, ele dá uma equilibrada no ácido úrico, para quem o tem, e relacionado às hepatites, em geral, viral e tudo mais. Ele também ajuda, porque como ele é patoprotetor, antes, durante e depois de um tratado de hepatites, você pode utilizá-lo também. Existe um tratamento para isso. Correto? Bem interessante. É o boldinho. Dizem que não é muito difícil encontrar, outras pessoas dizem que é um pouco mais fácil de encontrar. Em casas de produtos naturais, que vendem ervas, você encontra tranquilamente. São folhinhas que têm mais ou menos, pelo menos essas, são 2,5 cm, mais ou menos. Ele tem um trabalho no sangue também, de inibição da oxidação de LDL, que é um tratado, né, que a gente acaba fazendo exame de sangue, acaba relacionando. Que ele é anti-aterogênico. Então, para você ver, até esse trabalho ele faz. Tudo por causa da boldina, né, como eu disse, que ela é presente, ela tem uma presença de 19% no total de alcaloides. Então, quando a gente faz o chá e a gente ingere e a gente faz um tratamento, eu tomei o chá daqui 30 minutos, acontece a absorção da boldina no nosso organismo e começa a fazer um tratamento das doenças que a gente precisa curar. Doenças cardiovasculares, como eu disse, ajuda nesse processo em relação à parte cardiológica. Também traz um contorno muito benéfico e de perto na diabetes. Houve também estudos relacionados que comprovaram a melhoria significativa do reumatismo. Aquelas dores intermitentes que nós temos reumáticas, que incomodam muito e que deixam a gente até meio tonto com aquelas dores intermitentes, aquelas dores horríveis. Então, ele ajuda bastante nesse processo também. E também o tratado da cistite, problemas urinários, aquela ardência urinária da próstata, do canal, quando aquilo tudo processa a urina, todo esse processo melhora também essas dores. Normalmente as pessoas têm muita cistite, têm muita infecção urinária, sempre repetitiva e tudo mais. Faz um tratamento e um tratado com o boldo do Chile que você vai melhorar bastante. As folhinhas estão querendo, daqui a pouco estão no chão aqui as folhinhas. Tudo isso que eu falei para vocês, existem grandes estudos, pessoas aplicadas, pessoas que investiram o seu tempo, o seu profissionalismo, o seu dinheiro para chegar a essas conclusões que nós temos. Embora os indígenas trazem esses benefícios de interação com Deus, eles foram interados para passar essas coisas gostosas para nós da natureza, mas hoje em dia não se usa tanto. Parece que hoje em dia não se tem mais aquela elegância de tomar um chá, que nem quando os europeus vieram para cá, descobriram o Brasil, as mulheres adoravam tomar um chá da tarde. Traziam os seus chás da Europa e tomavam. Depois isso virou uma prática e virou uma coisa elegante entre encontros no chá da tarde, eu vou na sua casa, você faz um chá para mim e tudo mais. E depois começaram os benefícios vindos dos índios que eles explicavam por que vocês fazem um chá de lá? Por que não aproveitam nossas folhas aqui? E aí no Brasil começou-se a utilizar as folhas para esses tratados dos chás. Modo de se fazer essa beleza toda fitoterápica. 20 gramas, que é uma colher de sopa bem cheia, é ideal para um litro de água. Você vai utilizar duas xícaras ao dia, inicialmente. Como eu disse, cada organismo responde de uma forma. Então, eu sempre passo dosagens um tanto mais baixas, porque tem organismo que não precisam de uma dose inteira. Doses mais baixas já resolvem o problema. Então, se você quiser fazer um tratamento, comece com duas xícaras ao dia. Dessa forma, você não vai irritar a mucosa do seu estômago, porque um processo agravante dele, por ter muitos fitos e alguns mais ativos, que nem a boldina, você pode ter uma irritação de mucosa e começar a sentir um incômodo no seu estômago. Ah, eu acho que eu estou com gastrite. Não, você está tomando muito chá de boldo do chile. Então, faz um acompanhamento, se policia, para ver o grau do valor que você pode utilizar a cada dia. Se você achar que três xícaras está suficiente, perfeito, vai do seu organismo. Mas não ultrapasse de três xícaras. Contraindicação do nosso querido boldo do chile. Problemas de pâncreas, se você já os tem, evite. Faça um tratamento antes de alguma outra forma, com uma outra erva, para depois começar com o boldo do chile. Se você já apresenta cálculos biliares através de exames de ultrassom, então, neste caso, você já pode perceber que não há necessidade de utilizar o boldo. Gestantes, lactantes, porque passa para criança, porque o teor abortivo é muito grande nessa folha e também pode afetar a má formação do feto. Então, não é conveniente utilizá-lo se você tiver nessas características, nessas condições. Existem outras, mas até agora os estudos não foram comprobatórios a certo grau. Então, o que nós temos no momento é isso. Como eu disse, ele tem efeitos abortivos, ele provoca também grande quantidade de utilização por causa da sua toxicidade, hemorragias internas que podem acontecer no seu organismo. O primeiro indício, como eu disse, é uma queimação e depois vem em sequência um vômito e daí por diante. Você pode, já teve pessoas que tiveram vertigens, comprovaram vertigens e até lesão renal de tanto utilizar, tomar o dia inteiro, o tempo todo, que a pessoa pode ter até um colapso circulatório. É uma planta que pode beneficiar, uma folha que pode beneficiar, como ao mesmo tempo ela pode trazer o mal para o seu organismo, ser maléfica. Assim como toda e qualquer planta no nosso organismo, nós temos que utilizar a dose certa. Para uns, a dose é perfeita, para outros, é pouca, aumenta-se até você se enquadrar naquilo que o seu organismo necessita, que cada organismo responde de uma forma. O interessante disso tudo é que foram feitos estudos também, mas até hoje eu não encontrei nada que comprovasse que estão utilizando no boldo, o boldinho, que eu chamo de boldinho, por causa de ser pequenininhas folhinhas, como herbicida ou inseticida. Disseram que os cientistas que se alguma empresa se interessasse para desenvolver isso através dessa beleza da natureza, pudéssemos desenvolver inseticidas e herbicidas que seriam totalmente naturais, certo? assim a gente aplicar acima das verduras, legumes, o que seja, de vez matar as pragas, insetos, não com trazendo o desequilíbrio biológico como a gente traz, os pesticidas, e aí a gente acaba ingerindo aquele alimento e trazendo um pouco dessa toxina para o nosso organismo. Então, até trazendo uma intoxicação alimentar. Se uma empresa desenvolvesse um tratado com essas folhas para inseticida e herbicidas seria totalmente natural porque seria aplicado em cima da alimentação que a gente ingere posteriormente, que compra-se no mercado, em locais específicos que a gente utiliza, quitandas e tudo mais. Eu acho que a gente teria mais saúde. Então, por que não ir a fundo também, né? Se uma empresa interessar, por que não? Está aí uma ideia interessante. E a GAIO fecha o ano de 2010 com essa pesquisa de inseticida e herbicida com as folhas do boldinho, do boldo do Chile. Verdadeiro boldo do Chile. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar todas essas informações aí no próprio canal, na parte de observações, observações, observação, o que seja, para vocês verem se tratado. Então, nós vamos utilizar 20 gramas, uma colher de sopa cheia para um litro de água. E utilizando, dependendo do caso, 7, 14 ou 21 dias. Depende do caso, depende do seu organismo. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Até lá, próximo vídeo. Gratidão por me acompanhar e um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado do meu novo colarzinho de pelos boldos. O famoso boldo do Chile. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.